Olá! Estamos aqui no Louvre Louvre é o lugar mais cansativo grande e cheio de turistas nojentes que já vi na minha vida inteira ele é um shopping lojas por todas as partes gift shops foi bastante a parte grega e a parte egípcia é, digitou outras coisas também hoje é de graça Louvre por isso que a gente veio porque é de graça e ele é grande ele é gigante, olha só e isso é só o salão principal pra escolher pra onde você vai é tenso comprei também um unicórnio e fui no museu da... como chama? da... da de mais obrigada e aí eu comprei um unicórnio unicórnio tá, era só isso e a gente tá indo agora ver o ano novo chinesse então tchau